Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, terra e fogo, o virginiano e a sagitariana, compatibilidade, intimidade e sexualidade, trinta por cento. Se considerarmos apenas a natureza da terra e do fogo, sabemos que são incompatíveis numa tentativa de fusão natural. Mas ao associarmos esses níveis de consciência em seres humanos, veremos que em um primeiro instante, eles não parecem tão dissonantes. É exatamente a primeira impressão que nos causa, a parceria entre um virginiano e uma sagitariana. Esses dois têm o sol em modalidades mutáveis. Assim como todas as combinações de signos mutáveis, esses parceiros podem se divertir muito. A terra mutável do virginiano encontra num primeiro instante no fogo mutável da sagitariana uma certa fluidez que o convida a experimentar sem medo, sem nenhuma vergonha. Então, a intimidade pode fluir com certa naturalidade entre essas duas consciências. Mas não quer dizer que são perfeitos um para o outro na visão astrológica. Afinal, são consciências diferentes, com visões aparentemente iguais, mas com jeitos diferentes de agirem perante a mesma situação. Mesmo que virgem possa ser bastante exigente e crítico, principalmente num ponto de vista de sagitário, a vida sexual pode ser satisfatória para ambos. O bom dessa conexão reside no fato de que esses signos são regidos por planetas que também regem seus signos opostos. No caso de virgem, peixes. No caso de sagitário, gêmeos. Isso significa que eles sentirão atração e necessidade de começar um relacionamento sexual em primeiro lugar. O principal problema aqui está na diferença entre seus elementos. Virgem é um signo de terra e, como tal, não costuma correr muitos riscos. Sagitário é um signo de fogo e eles farão as coisas apaixonadamente até atingirem seu objetivo. Isso pode não funcionar muito bem em seu contexto sexual, pois virgem pode se sentir empurrado para coisas que não quer fazer. E sagitário pode ser desligado pela natureza prática e estática de virgem. A coisa mais importante que esses parceiros devem lembrar é que ambos precisam de espaço para serem quem são. Com duas consciências tão generosas, a vida sexual pode se resumir a quem vai satisfazer melhor a quem. Assim que eles começarem a perceber as ocultas diferenças entre ambos. Confiança. 1%. Se você procurar o maior problema no relacionamento entre um virginiano e uma sagitariana, perceberá que é a falta de confiança. Não apenas um no outro, mas em todo o relacionamento. Como amigos, eles podem ser inabaláveis sobre suas convicções e manter alguns valores tradicionais estando juntos. Mas, assim que começarem um relacionamento romântico, ambos podem começar a se sentir presos. O virginiano muitas vezes não se parece com um signo do zodíaco, que facilmente se sentirá preso. Mas, sua qualidade mutável os torna impacientes e sempre em busca de mudanças. Lembre-se, mutável. Mudar. Experimentar. Eles não podem ser mantidos em um lugar por muito tempo. Assim como uma sagitariana, menos ainda. A principal diferença é o grau de sacrifício que eles estão dispostos a fazer. Fora dessas emoções, ambos começaram a sentir a necessidade de estar com alguém diferente, mais afim, mais ressonante. E esse é um relacionamento com provavelmente o maior potencial de adultério. A menos que uma culpa incrível os impeça primeiro. A comunicação em seguida de respeito mútuo é a única chance de construir um vínculo de confiança. Intelecto e comunicação. 65%. Há muito a ser conversado quando um virginiano e uma sagitariana se encontram. E mesmo que esses parceiros possam despertar a necessidade um do outro de falar excessivamente o tempo todo, ambos se sentirão muito bem com isso. Se eles atingirem a zona de compreensão real, ficarão entusiasmados com o uso de suas mentes e as belas conclusões e filosofias que podem criar juntos. O virginiano apontará cada detalhe em sua comunicação intelectual. Enquanto um sagitariano ampliará a visão, a percepção e ajudará a criar uma imagem ainda maior. Mesmo que eles não se complementem nem perto de seus sinos opostos, a excitação intelectual será igualmente importante para eles desde o início. O fato mais relevante a ser lembrado por esses parceiros é que o respeito entre eles é a coisa mais importante a ser mantida. Se esses parceiros desrespeitarem um ao outro, o virginiano pode ver a sagitariana como uma esquisita, grossa e estúpida, o suficiente para fugir de qualquer coisa que tenha profundidade. Enquanto a sagitariana pode ver o virginiano como um esquisito, limitado e estúpido, o suficiente para se apegar às coisas irrelevantes e insignificantes. Eles precisam lembrar que cada um deles tem um papel diferente e que para cada papel, essas características estúpidas representam a melhor base possível, por incrível que pareça. Emoções Dez por cento Este não é exatamente um casal que muitas vezes terminará em um final feliz, mesmo que ambos desejem encontrar a pessoa certa para isso mais do que qualquer coisa. Na maioria dos casos, a visão de um final de conto de fadas é muito diferente para ambos terem juntos. Ainda assim, em algumas raras situações, suas naturezas mutáveis permitem que eles se movam no mesmo ritmo, com respeito suficiente para permanecer em um vínculo emocional que satisfaça a ambos. É curioso, pois tanto o virgem quanto o sagitário são considerados signos sem emoção. Mas isso se deve principalmente à necessidade de racionalizar, analisar e usar suas mentes para explicar tudo o que acontece com eles e ao seu redor, em vez de confiar em seus corações ou instintos. Bem, nem podemos culpá-los por terem uma mente tão lógica, já que estamos nesse nível de evolução terrena justamente para fortalecermos a razão acima da emoção. Isso muitas vezes será um problema, pois virgem precisa de alguém verdadeiramente emocional para que possa mostrar seus próprios sentimentos futuros. Não à toa, seu complemento é peixes. Sagitário parece não se interessar pelas necessidades de virgem ou simplesmente desconhecê-las, porque agem como se fossem puramente racionais. O truque aqui é que ambos os parceiros vejam por trás dos atos um do outro para sentir o coração e saber o que esperar um do outro. Valores 50% O virginiano e a sagitariana estranhamente terão valores semelhantes com base em sua qualidade mutável. É por isso que ambos valorizam alguém capaz de se adaptar, mudar e se mover, o que definitivamente é algo que eles encontrarão um no outro quando iniciarem seu relacionamento. Como signos altamente mentais, eles também valorizam a clareza da mente e a inteligência em geral. Ainda assim, sua abordagem ao valor intelectual é diferente e tanto quanto virgem valoriza a profundidade e a análise detalhada, sagitário valoriza a largura da mente, a amplitude, o alcance, a liberdade. Mesmo que eles sejam diferentes em outras coisas que valorizam muito, se o virginiano valorizar a praticidade, visão e foco da sagitariana, já é algo suficiente para que ambos se sintam bem quando estiverem juntos. Resumo A relação entre um virginiano e uma sagitariana não é uma história comum de final feliz. Há muitos defeitos nessa parceria, sendo o maior a falta de compreensão emocional e a possível falta de respeito. Ainda assim, quando eles encontrarem uma maneira de mostrar emoções e compartilhá-las em mesmo ritmo e de maneira compreensível, eles poderão se divertir muito estando juntos. A comunicação dos dois promete ser muitas vezes emocionante e ambos têm muito a dizer um ao outro, mas sua racionalidade pode distraí-los de uma busca real pelo amor. Se descobrirem como se complementarem, podem ficar juntos por muito tempo.